Fala galera, beleza? RedNet falando com vocês em mais um vídeo. Hoje, agora que eu consegui tirar um tempinho do meu intervalo de trabalho e tal, agora que as coisas amenizaram um pouco, eu consegui finalmente gravar um videozinho aqui de um gameplay e tal. Vamos ver um pouquinho do jogo Cinemora. Um jogo no estilo arcade assim, de nave. Aqueles que a gente vai nos fliperames e joga, tal, bem de puta de naves aqui ó. Vocês podem já acompanhar minha navezinha destruindo alguns. E ele é um jogo assim, com jogabilidade 2D, mas o legal é que ele tá feito totalmente em 3D assim, né? Apesar da jogabilidade estar em 2D. Achei legal trazer esse vídeo com esse jogo pra vocês, porque eu não vi ninguém falando desse jogo assim, sabe? Foi um jogo que surgiu, entre aspas, do nada. Não teve nenhuma publicidade em torno dele no seu lançamento. Eu só li uma outra análise em alguns sites especializados em games. E resolvi baixar quando saiu pra PC, porque o jogo foi lançado inicialmente pra consoles, em março deste ano. E só agora, em novembro, que ele foi ser lançado para os computadores, né? Então eu falei, ah, vou ver que bicho é esse aqui. O jogo é bem baratinho, 17 reais na Steam. E agora finalmente a Steam, você pode realizar compras em real. E também realizar compras pelo sistema brasileiro, né? Boleto online, cartão de crédito brasileiro e tal. Vamos encarar aqui logo de cara. O primeiro chefe, o cara já passa esse raio nojento aqui em cima de mim. Eita ferro. Ó, vocês veem que o jogo não é pouca merda não, né? Casual nem nada de explodir. Ah, não. Caraca, maluco. O que é isso aqui? É um polvo aéreo, sei lá, que já passou com a bunda na minha? Ufa, caca. Eu tô usando aqui o RT pra desacelerar o tempo. Porque esses negocinho aqui tão sinistro, maluco. Caraca, o jogo é bem hardcore. Bem difícil conforme você vai avançando. Caraca, maluco. Dá um tempo pra mim, cara. Qual foi? Caraca, já vem pra cima de mim com tudo? É isso mesmo? Eita ferro, deixa eu desviar. Qual foi? Caraca, maluco. Sai pra lá, meu irmão. Isso aí. Acho bom mesmo, hein. Acho bom você ir embora. O cara já foi lá pra parte de baixo da terra. E agora volta aqui umas navezinhas comuns. A ideia dos desenvolvedores aqui do jogo foi bem interessante. Eles conseguiram fazer uma variação da jogabilidade. De um estilo já bem conhecido, né? Que é esse jogo de naves, assim. O jogo tá totalmente em 3D. A modelagem dos personagens, dos objetos e tal. Apesar da jogabilidade ser em 2D. Os gráficos bem bonitos, conforme vocês podem ver aqui. Vocês estão percebendo que os gráficos estão bem bonitos. Por um jogo indie, esses gráficos estão espetaculares. Eita ferro. Ah, o bicho vai voltar com esse raio. Volta não, meu irmão. Os espetáculos dele ali, tratando algumas coisas. Eu só achei estranho que os diálogos de fundo estão numa língua que eu realmente não conheço. Não sei se é alemão, se é russo. Olha, eu acho que é alemão. Mas como eu não conheço exatamente a língua alemã. Ai, cacetada. Maraca, maluco. O cara não me deixa em paz, não. Ah, vou soltar um bola, um poder na puta desse cara. Eu tenho aqui alguns poderes, tá? Eu esqueci de falar com vocês. Vocês viram que eu desacelerei o tempo. Com o U-R-T. E agora eu lancei um ataque em laser especial em cima do cara com o B. E também a ideia que os caras tiveram foi fazer naves. Que são naves barra submarinos. Porque agora estamos no fundo do mar. Vão vir essas minas desgraçadas aqui pra cima de mim. Elas me perseguem como bola. Elas tentam grudar em mim pra eu explodir. Olha lá, vocês estão percebendo. Tem que ir detonando elas antes que elas me detonem. Vim aqui pra trás, caramba. Aqui o sangue da... Da minha nave, ela... Na verdade, ela aparece aqui nesse contador de tempo, né? Quanto mais dano eu levo, mais tempo eu vou perdendo. Além do comum, né? Vai sendo descontado algum tempo lá no meu contador. E conforme eu vou matando os oponentes, mais tempo vai sendo acrescentado. Ó, mais 4 segundos pra mim. Eu bati e perdi 5, né? O babaca aqui fez merdinha. Vão lá. Desveia, meu filho. Isso aí. Isso aí. Pega, passa de volta. Mais conto. Isso. Vai lá. Vem aqui agora alguns canhões. Pra tentar acabar com a minha raça. Só que eles vão ficar chupando o dedo. Como se eles tivessem dedo, né? Abre o compartimento aqui. Vamos passar. Beleza, então. O maneiro aqui que agora vão surgir... Agora não, né? Mais tarde. Vão surgir tipo umas dragartas, assim. Que você atira nelas quando elas explodem. As soltam alguns pedaços do corpo dela que machucam, né? As destru... Machucam não. As fazem com que a sua nave perca sangue. Fazendo com que a sua nave seja pouco a pouco mais destruída. Achei que foi uma ideia bem legal. Porque nunca tinha visto... A coisa assim. Porque você tem que ter cuidado com elas. Com os ataques que elas dão. Quando vivas, quando você destrói elas. Com elas mortas. Vai pra lá, meu filho. Com esse canhão. Zuccheto no fundo do mar. Estou em paz. E a gente vem aqui das duas coisas. Tem um Chaz aqui tentando impedir a minha passagem. Mando eles pro espaço. Ah, vai pra lá, Gabum. Vai atirar na mãe. Vai você também. Vai. Eita ferro. Eu sou muito inteligente aqui. O legal é que... Bom, as fases vão passando. A gente vai trocando de naves. As naves têm... Diferentes poderes e tal. Vamo ver como é que tá aqui. Essa parte cheia de... Tipo cápsulas assim, né? Mais um chefe aqui pra gente encarar. Bora. Vamo ver aqui que o cara vai trazer aqui pra... Nossa. Caraca, maluco. Ah, o ruim é que essa barrinha de tempo acaba. Claro, né? Não vai facilitar tanto, né? Senão o jogo vai ficar muito fácil. O cara já... Tá armando... Eita ferro. Caraca. Ai, não, 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 não. Uf. Ah, não deu, cara. Poxa, sacanagem. Eita ferro. Essa nova, hein? Místil que... Que explode e distribui lasers. O cara já vai lá todo pomposo pra cima de mim. Ih, não vem com essa não, meu irmão. Vai dar certo seu plano, não. Isso aí. Beleza. Faça o favor de ser destruído. Isso aí mesmo. Assim mesmo. Isso. Eita ferro. Quase que pega. Afunde, afunde, afunde. Olha os efeitos sonoros, que bacana. Vocês podem perceber aqui as bolhas saindo sempre várias partículas na... Caraca, ferrou. Oh, meu irmão. Caraca, dá um tempo. Oh. Qual foi, cara? Ah, até que enfim. Agora o cara vira de costas pra mim e vai embora. Ou não. Ih, caraca. Eu ia querer jogar essas bombas todas em cima de mim. Vamos desviando aqui. Dando tiro nelas. Olha lá. Olha o cara que tá fazendo esse safá. Vamos passar pra cá pra poder. Detonando elas. Não, 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 não. Vai com essa turbina pra lá. O cara, essa turbina não é minha cara não, Manu. Isso. Eita, ferro. Ah. Ah, o ruim que eu tenho que ficar aqui pra poder... Eita, desvia, desvia. Poder atirar, né? Eu tenho que destruir essas turbinas aqui da máquina. Oh, ho, ho, ho. Se ferrou. Ah, o ruim que você quiser, ó. Eita, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu sinto que as informadoras sejam localizadas. Vocês não acham que o que vocês são? Eu não acham que eles podem acontecer. Você só pode ter, ó. Dando do lado dele. Eu tenho que ter sido de uma bola. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. O que eu tenho que fazer? Porque pere! Ah, o que eu tenho! Ah, o braço é meu, mas eu tenho que irá falar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Além do que vocês acharem do jogo, eu trago outros vídeos para vocês. Se vocês quiserem também podem me pedir, sintam-se à vontade para comentar. Se você gostou do vídeo, por favor deixe o seu joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação do mesmo. Um grande abraço a todos e valeu!